Vulcão Etna registra nova erupção intensa e deixa a Itália em alerta vermelho. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um resumo das principais notícias do dia. O vulcão Etna, situado na ilha italiana da Sicília, voltou nessa quinta-feira, dia 10, a registrar uma intensa erupção a partir da cratera sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, o Observatório Etna, a atividade da cratera sudeste passou de estromboliana para a fonte de lava com emissão de uma nuvem de cinzas com cerca de 10 quilômetros de altura que se dispersa no setor oeste do vulcão. Conforme o relatório, o tremor registrado dos dutos de magma internos atingiram valores muito elevados e está a uma altitude de cerca de 3 mil metros acima do nível do mar. A atividade infrassônica também está aumentando tanto em número e na amplitude dos eventos. O INGV emitiu um alerta vermelho para os voos na região, mas até agora a atividade atual do vulcão não afeta o pleno funcionamento do aeroporto de Catânia. Ao todo, três fluxos de materiais piroclásticos emergem da cratera sudeste, sendo que os dois primeiros percorreram algumas centenas de metros em direção ao Vale Delbove, enquanto o terceiro seguiu para o sul. O vulcão de 3.330 metros de altura pode entrar em erupção várias vezes por ano, expelindo lava e cinza sobre a maior ilha do Mediterrâneo. A última grande erupção foi em 1992. O Etna é um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília, na Itália, entre as províncias de Messina e Catânia. É o maior vulcão da Europa fora da região do Cáucaso. É um dos mais altos do mundo, atingindo aproximadamente 3.357 metros de altitude, podendo aumentar gradualmente devido às frequentes erupções. Sendo o vulcão mais alto da Europa Ocidental, o Etna é a mais alta montanha da Itália ao sul dos Alpes. A extensão total da base do vulcão é de 1.190 km², com uma circunferência de 140 km, o que faz o Etna superar em quase três vezes a área do Vesúvio. É um dos vulcões mais ativos do mundo e está praticamente em constante erupção. Ocasionalmente, o Etna pode ser bastante destrutivo, mas normalmente as erupções não oferecem grande risco à população que vive nas localidades próximas. A mais recente erupção ocorreu no dia 20 de julho de 2019, causando uma nuvem de cinzas e fumaça, cobrindo a paisagem e forçando o fechamento de aeroportos da região da Sicília. Não ocorreram danos muito elevados, porque a cratera do vulcão encontra-se a uma grande distância das habitações. Devido à recente atividade vulcânica e ao fato de estar numa região densamente povoada, o Etna foi designado como um dos 16 vulcões da década pelas Nações Unidas. Cerca de 800 mil pessoas vivem nos arredores, distribuídas em 20 cidades na montanha e a 40 quilômetros dali em Catânia, na planície. A distância entre o vulcão Etna e o Vesúvio é de 587 quilômetros. Segundo os especialistas, se o vulcão Etna explodisse novamente, a lava e as cinzas produzidas pela explosão seriam absorvidas pelos 500 metros de água que cobre o monte submarino, pelo que haveria pouco risco de uma erupção atingir ou ferir os habitantes das ilhas próximas. Isso não significa, no entanto, que não existe razão para alarme, diz os especialistas. Bem pessoal, o gigante Etna está ativo e deixando a Itália em alerta novamente. Vamos continuar de olho nas notícias e mais novidades eu compartilho com vocês nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos.